Pronto? Show de bola. Toca feita com uma camiseta e uma toalha. Pra quem não conhece a Luísa, ela apareceu na aba Comunidade do Canal com uma menina que me esnobava na escola. Muita gente entendeu errada aquela mensagem, ela nem estudou comigo, foi puramente brincadeira. Enfim, a gente tem que, às vezes, fazer uma zoeira, mas tem que sempre ter o lado certo também. E esse é o tema do vídeo de hoje, o meu presente de Natal pra você. O meu presente, no meu caso, foi... Eu sou um cara bem simples, esse boneco do Homem de Ferro. Eu não vou mentir, ele tem bastante funcionalidades, ele é uma versão limitada, mas também conhecimento. Em questão, eu tenho esse livro, tenho vários conhecimentos na internet. E antes da gente dar sequência no vídeo, eu queria agradecer profundamente a todos que me seguem no Instagram, que mandam mensagem de carinho, como conhecimento, a Dunk Code mudou a vida de vocês. Eu sei que esse daqui é o canal da empresa, a gente é uma empresa séria, obviamente, mas acabou virando muito pessoal, porque o que vocês fazem e o carinho que vocês têm por mim é o que me motiva a vir aqui, porque, sinceramente, o canal meio que já se toca sozinho devido a tanto conteúdo produzido. E, novamente, vocês são responsáveis por tudo isso, então eu sou eternamente grato. Todos os dias, novos alunos são matriculados na Dunk Code. E eu acredito que o conhecimento hoje é a nossa maior, vamos dizer assim, é a melhor forma da gente conseguir, não necessariamente subir na vida, porque subir na vida é uma consequência do trabalho que você vai fazer, mas é uma forma da gente conseguir atingir nossos objetivos. E quando a gente atinge os nossos objetivos, a partir daí é só conquistas, obviamente que vem falhas, mas o que eu estou para dizer aqui para vocês é o que muitas pessoas não falam, é o seguinte, não existe curso milagroso que vai fazer você aprender a programar, não existe curso milagroso que vai fazer você ganhar dinheiro online, não existe mentoria que vai fazer você ser melhor, se você não quiser ser melhor. E é basicamente isso. Eu não vou dizer que os cursos da Dunk Code vão fazer você ser o melhor programador, eu não vou dizer que os cursos são perfeitos. Os números estão aí, podem pesquisar. Mas hoje a Dunk Code, que vai fazer seis anos, acabou virando várias empresas. Obviamente que a nossa empresa é a D, é a principal, e é ali que o foco está muito alto na produção de conteúdo, a gente tem mais de 50 instrutores. Inclusive eu acabei de sair de um jantar com o Peter Jordan, que é muito amigo meu, e também instrutor na plataforma da Dunk Code, concurso e ver de YouTube. Então eu invisto pesado muito em conhecimento de qualidade, mas é aquela coisa, o aluno tem que fazer a parte dele. Então o meu presente de Natal aqui é desconto, não tem muito segredo no pacote Full Stack, R$50 de desconto, R$247. Recentemente, como vocês sabem, eu lancei minha nova empresa, que é o Dunk Shop. Sim, é uma empresa que eu posso dizer que tem a mesma proposta da Hotmart, para quem sabe a Hotmart processa pagamento hoje, praticamente todos os produtos, mas o Dunk Shop, a gente entrou em um acordo com a Hotmart em continuar processando os pagamentos dos cursos lá. Mas o Dunk Shop também é a minha nova empresa que eu lancei, que processa pagamento de produtos digitais como a Hotmart, mas enfim, não deu conflito, a gente continua processando os cursos lá, mas a partir de agora a gente usa o Dunk Shop. E o primeiro produto que eu lancei no Dunk Shop é a minha mentoria particular, onde a gente se encontra toda semana. Inclusive aqui no canal já tem alguns cortes de eu conversando com os alunos, e eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição para você. Você escolhe se você quer pegar o Vitalício ou assinatura. Obviamente que essa opção Vitalício eu vou deixar para o Natal, porque mentoria vitalícia não faz sentido, tem que pagar por mês, mas mesmo assim está aqui no Natal para quem estiver vendo esse vídeo. Esses são os principais descontos. Todos os cursos da Dunk Code estão com preço normal. O plano Vitalício é o que é hoje, o valor que ele está. Ainda o plano Vitalício não tem nem o que falar, o valor dele é simbólico, mas eu acredito muito que vai do que a pessoa quer estudar. Então, é muito o que está em conta mais para você. Só que se a gente pegar o valor do plano Vitalício, enfim, vai estar na descrição também, você decide que está melhor. Mas o valor do plano Vitalício é o mês que estava mês passado, e no mês é atrasado. O que está com desconto mesmo é o pacote stack, a gente diminui em R$50. No final, todos os valores são extremamente acessíveis, até porque você pode parcelar em 12 vezes. Você tem garantia, tanto na Hotmart quanto no Dunk Shop, caso você escolha a minha mentoria. E, por último, você não é obrigado a comprar absolutamente nada. Tem conhecimento de graça na internet, tem tutorial, muito tutorial aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Eu sei que muita gente aprendeu programação aqui pelo meu canal. Eu não tenho problema nenhum em recomendar outros canais, diferente de outros instrutores que nem citam o nome de outras empresas. Eu realmente não tenho problema com isso. Eu posso dizer com uma certa modéstia a parte que eu me garanto. Então, o canal no YouTube Curso em Vídeo é excelente. Esqueci o nome do instrutor lá, então lá tem conteúdo gratuito. Ele é muito simpático, também muito carismático, vale a pena. Mas tem também os conteúdos pagos que estão ali dentro de uma plataforma e a proposta é diferente. No final, quem escolhe é você? Dunk Code, mais de 500 mil alunos, mais de 1 milhão de usuários. Eu parei de contar há muito tempo, só se eu for no banco de dados agora e der um select. Então, no momento eu estou viajando. Para quem me segue no Instagram, se você não me segue, tem muito conteúdo motivacional lá, tanto de tecnologia quanto de empreendedorismo. O link está na descrição. Ontem, acabei de sair, inclusive, de um jantar com o Peter. A foto está lá. Bem bacana. Eu recomendo, caso você queira, ver o meu lado mais pessoal. Mas também tem bastante conteúdo interessante. E no mais é isso. Muitos temas interessantes surgiram nesses últimos meses, principalmente a questão da inteligência artificial do chat GPT. Falei certo dessa vez. Realmente é impressionante. Dá para fazer muita coisa com isso. Mas não vai substituir os programadores. Vai facilitar muito a vida. Dá para criar muitas aplicações. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal prático, mas para vocês terem noção, no meu grupo de mentoria, eu já dei ideias do que os programadores podem pegar dessa AI para criar. Então, o grupo de mentoria é basicamente isso. Eu estou sempre interagindo lá no grupo e toda semana tem a mentoria ao vivo. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Não vai comprometer a carreira de ninguém. Eu estou falando isso em voz alta, porque muita gente veio falar comigo sobre isso, falando que estou com medo agora, estou começando a programar e surge essa inteligência artificial. No jantar, inclusive, agora que eu estava com o Peter e com a minha família, a gente brincou bastante a respeito, porque a gente ficou usando o chat GPT ali para gerar stories, enfim. Mas no final, sempre vai ter oportunidade. A área de IT está crescendo cada vez mais. Também, obviamente, a Dunk Code oferece cursos de todas as áreas, se vocês quiserem explorar. Eu acho que, no mais, é isso. Eu realmente queria dar um abraço em cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, porque, sem vocês, novamente, eu não estaria aqui. E, novamente, muita gratidão. Eu espero que vocês passem esse Natal com muita saúde. Aproveitem com a família. E, de coração, fica o meu abraço aqui para você. E, se você quiser conferir os cursos da Dunk Code, não precisa nem dizer. Eu vou deixar todos os links na descrição. São, inclusive, as nossas outras empresas, como o Dunk Finance, tem o Dunk Club, a nossa outra plataforma. No final, você decide o que é melhor para você. Eu recomendo o pacote FreeStack, se você não sabe por onde começar para programar. Atualmente, é o curso mais vendido do Brasil. Não sou eu que estou dizendo. São os números. Mas, tem um plano vitalício. No final, você decide. Links na descrição. Um Feliz Natal. E comenta aqui embaixo o que você está estudando, o que você está aprendendo. Vou tentar interagir na medida do possível. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!